Pior do que monstros imaginários destruindo o Rio de Janeiro, é a tragédia real do desgoverno Lula destruindo todo o país por sobre os espólios do Rio Grande do Sul. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Godzilla vs Kong, o Novo Império, é um filme agora de 2024, que traz de volta os maiores monstros do cinema em uma batalha épica em pleno Rio de Janeiro. A destruição da Cidade Maravilhosa deixa implícito o fato de que o local seria incapaz de lidar com uma tragédia destas proporções. Porém, diante de uma tragédia de verdade no Brasil, que é o alagamento de várias cidades no Rio Grande do Sul, o governo Lula definitivamente conseguiu ser ainda pior do que o filme de ficção. O simples discorrer dos fatos demonstra que uma ditadura socialista consegue ser ainda pior do que um filme de ficção com monstros gigantes enfurecidos e descontrolados. Mas aqui vamos utilizar as cenas do filme para facilitar a compreensão dos temas. Será divertido e fácil de entender, com o devido pedido de desculpas aos que sofrem pelas calamidades reais, muitas delas agravadas pela ação estatal, as quais desejamos denunciar. Para entender a atitude de um governo socialista em caso de tragédia, podemos lembrar do filme anterior da série Godzilla vs Kong, de 2021. Nessa ficção, a batalha final é na China comunista, perfeito para fazer a análise de como um governo totalitário comunista lida com ameaças gigantescas. No filme de 2021, Godzilla surge do nada em Hong Kong, na China, e o exército chinês nem mesmo aparece. Agora, imagine se isso não é inusitado. Onde estão os sonares e redes de segurança dos chinacas? Godzilla então solta um raio atômico no chão, destruindo prédios e evaporando milhões de pessoas. Mas ao invés do filme falar da tragédia humana, o roteiro muda para a história sem pé nem cabeça de King Kong no mundo da Terra Orca. Exatamente como se o governo mudasse os telejornais de todo o país para fazer parecer um desenho animado lúdico. Ou seja, em caso de tragédia, a primeira opção do governo é a censura. A segunda é desviar o foco. Durante a luta final de King Kong contra Godzilla, a cidade estará iluminada o tempo todo, carros estão andando normalmente, o exército ainda não apareceu e nenhum jornal está cobrindo a história. E é exatamente isso que ditaduras comunistas fazem. Se existe a possibilidade do exército ser derrotado, então ele nem entra em campo. E os jornais não colocaram nenhum helicóptero de notícias no ar, por seus canais estarem completamente censurados. Em outro momento, se vê Godzilla e Kong pisoteando um parque de diversões inteiro, matando homens, mulheres e crianças inocentes. Se você deixar que o Estado desligue seu cérebro, vai esquecer que são monstros. É a mesma história do Hamas, que precisa de narrativas para que todos se esqueçam que os terroristas são psicopatas assassinos. Apenas quando o Mechagodzilla, uma arma produzida em laboratório na China, aparece para enfrentar Godzilla, finalmente podemos ver helicópteros de reportagem no céu. Tudo será editado e mostrado na TV apenas depois do Mechagodzilla vencer. Se vencer. Ao final do filme, com Godzilla e Kong vitoriosos por cima da máquina de guerra comunista, podemos claramente ver Godzilla adentrando o mar sem ser perseguido por toda a marinha da China. Isso significa que a China permitiu a destruição de Hong Kong. Isso faz todo o sentido para a China, que tinha Hong Kong como cidade inimiga do regime comunista. Eles sabiam da aproximação de Godzilla, mas não enviaram um único soldado. Na verdade, tentaram promover sua máquina de guerra, destruindo ainda mais a cidade e permitindo que tanto Godzilla quanto Kong saíssem vivos, leves e soltos de seu território. Este é o final feliz do filme de 2021. Milhões de mortos e feridos ignorados. Uma das maiores cidades capitalistas destruída em música feliz. As armas de guerra e narrativas políticas são usadas mais uma vez. Com censura total da internet, Mechagodzilla passa a viver apenas em nossas memórias. Assim como a China censurou o massacre da Praça da Paz Celestial. Isso é o que ditaduras autoritárias podem fazer por você. Agora, em Godzilla e Kong, o Novo Império, de 2024, Lula ainda consegue ser pior do que o filme de ficção com monstros gigantes. O final do filme narra a história de quatro monstros gigantes aparecendo do nada no Rio de Janeiro e destruindo tudo. Se alguém perguntar como quatro monstros gigantes surgem do nada, o fato do exército narrar os eventos do próprio filme sobre Terra Oca faz todo o sentido. O sentido de que o exército não consegue explicar nada. Agora, imagine milhões de pessoas indo para a frente dos quartéis perguntar do porquê do exército não ter aparecido. E o exército, sempre prestativo com sua mão forte, levaria todo mundo para a papuda. Mas no caso da tragédia real no Rio Grande do Sul, o exército apareceu e há centenas de vídeos mostrando os milicos sem fazer nada, até se negando a realizar resgates. Mas o governo conseguiu ser ainda pior com a tragédia real. Afinal, há menos de um ano atrás, ocorrerá outra tragédia no Rio Grande do Sul, os alagamentos e deslizamentos em Mussum e Santa Tereza, comprovando que ambos os governos, local e da União, foram incapazes de lidar com duas tragédias reais no mesmo estado da nação, e sem explicar nada. Mas voltando ao Rio de Janeiro do filme, quando King Kong, Godzilla e outros monstros estão invadindo geral, imediatamente a rede Goobels de televisão certamente interromperia a transmissão de Dragon Ball para avisar que Bolsonaro convocou macacos gigantes e dinossauros para dar um golpe. No triste caso real das tragédias no Rio Grande do Sul, a rede Goobels interrompeu as reportagens sobre a tragédia para colocar o show da Madonna. Isso é a mídia escrava do estado, desviando o foco e preparando suas narrativas. Ainda num caso de monstros gigantes invadindo o Rio de Janeiro, como em um filme de ficção, um dos ministros do STF seria questionado sobre como o macaco gigante tem um machado, como o outro macaco tem um chicote e como o tráfico da maré tem metralhadoras. Claro que ele colocaria a culpa nos próprios cidadãos honestos armados. A prova estaria nas filmagens que ele mesmo reuniu em um processo secreto na justiça, a qual só ele mesmo tem acesso. Sobre armas e criminalidade, a mídia está censurando que facções criminosas estão saqueando municípios inteiros, como Canoas e Matias Velho, bem debaixo dos olhos dos operadores da segurança pública, que ficam atrás de pilotos de embarcações para multá-los. Fora que certamente o STF decidiria que é proibido questionar os monstros, enquanto a rede Goobels anunciaria que todas as pessoas que questionam a vacina experimental contra o bapho do Godzilla são negacionistas. Na tragédia real do Rio Grande do Sul, o governo realmente tentou passar mais uma PL de censura, enquanto jornalistas e comediantes foram ameaçados por suas denúncias e suas opiniões. Mas é óbvio que a criminalidade faz parte do governo. Tem até um nome, Lumpen Proletariado. É a classe de marginais. Foi descrita por Ferdinand Lassalle, Engels, Gauss, Bauer e Karl Marx. Lula fez campanha exatamente para essa classe, com diálogos cabulosos e boné da CPX. Óbvio que o Lumpen Proletariado está saqueando a sociedade produtiva para poder tomar sua cervejinha. Lula tem defendido essa gente há 40 anos. Os bandidos e a escória da sociedade votou no Lula para isso mesmo. Na tragédia real do Rio Grande do Sul, Lula multiplicou a aposta e ordenou que todos os seus ministros sumissem de cena, até aparecer na hora certa. O ministro dos Direitos Humanos sumiu, os ministros do STF se calaram. Cada inútil ficou calado, até ser virtualmente pseudo-útil. Menos a ministra do racismo, que conseguiu ser racista durante a tragédia. No enredo do filme, você sabe que Godzilla tem um sopro atômico, o que significa que cada disparo é capaz de matar centenas de pessoas de uma só vez e deixar milhões de pessoas envenenadas por radiação por anos a fio. Se fosse real, e no Brasil, essa informação seria censurada e acusada de fake news. Duvida? No caso real das tragédias no Rio Grande do Sul, temos o caso do chefe da SECOM, órgão real de perseguição e censura. O chefe da SECOM realmente mandou censurar e acionou a polícia civil para perseguir as centenas de denúncias contra o governo Lula, que multou, dificultou e ainda por cima, confiscou doações para se promover. Esse é o tipo de amor que venceu. Caso as vítimas de monstros gigantes fossem times de futebol, como o Flamengo, o governo ergueria uma enorme faixa no Maracanã, onde se leria, Palmeiras não tem mundial. Tá, piada infame? Pois é. Mas no caso da tragédia no Rio Grande do Sul, o bendito do Lula chegou fazendo piada de futebol. Agora imagine artistas e políticos cariocas se dividindo sobre qual monstro deveriam apoiar nessa invasão fatídica e fictícia. Mas no caso da tragédia real no Rio Grande do Sul, artistas e políticos realmente se dividiram entre quem iria ajudar nas doações e quem iria torcer por mais tragédia, ao ponto onde heróis que mobilizaram helicópteros, barcos e jetski para os resgates ainda foram atacados por artistas e políticos que não fizeram absolutamente nada. Num caso de Godzilla e King Kong destruindo o Rio de Janeiro, os novos símbolos da direita brazuca seriam heróis destemidos que enfrentam monstros gigantes, como Jaspion e os Power Rangers. Na tragédia real do Rio Grande do Sul, a própria rede Goebbels, os artistas e os políticos acusam todos os heróis de serem de direita. Existe a tragédia real de politização dos heróis que estão fazendo os resgates, ignorando que os heróis e heroínas são de todos os lados políticos. O próprio governo Lula está ajudando, separando as pessoas por lado político, por classe social e até mesmo por raça. Isso é o que ditaduras fazem por você. A tragédia de separar ainda mais as pessoas durante tragédias. O final do filme mostra King Kong, Godzilla e o outro dinossauro que cospe gelo saindo do Brasil sem nenhuma consequência. O exército não levantou um dedo para enfrentar os monstros, enquanto STF aumentou o poder do Xandarquistão. Em vez de ajudar as vítimas, o governo central liberou R$ 104 milhões para os artistas fazerem shows a favor do Lula. Mas na tragédia real do Rio Grande do Sul, o governo realmente entregou R$ 20 milhões para Madonna, R$ 15 bilhões para os artistas, R$ 1 bilhão e R$ 300 milhões para o evento socialista da COP30, que inclusive só vai ocorrer no ano que vem e em outro estado. Além disso, mais R$ 1 bilhão foi liberado para a Venezuela. O governo tentou impor um projeto de lei que desvia dinheiro público para a rede Goebbels, enquanto Lula envia diversos filtros de água para o Hamas na faixa de Gaza. A tragédia real chegou em um ponto onde o Ministério da Economia se recusou a suspender impostos ou ao menos baixar seu roubo estatal. Carnês de IPTU chegaram para casas que estão debaixo da água. A Receita Federal fez questão de lembrar que ainda tem tempo de pagar o imposto de renda. Mesmo que as pessoas tenham perdido tudo, Simone Tebit, inútil como toda feminista, afirmou que não vai liberar um centavo antes das próprias prefeituras fazerem seus cálculos debaixo da água. Os mafiosos de Lula se aproveitam, se deleitam e se regozijam da tragédia. Sinto lhes dizer, caros ouvintes, mas este sistema não está com defeito para ser consertado. Ele está funcionando exatamente como deveria. E por fim, chegamos na tragédia do cavalo caramelo. Afinal, como os gaúchos são brancos, malvados e conservadores, Lula decidiu que não falaria nem das vítimas e nem dos heróis. Assim, mandou a rei de Goobels cobrir a Janja fingindo se preocupar com os pets. Janja, que fingiu ajudar no resgate de um cavalo caramelo preso em cima de um telhado por três dias, e claro que ela aceitou, já tinha fingido tirar um burro da cadeia? Essa é a história de um cavalo que subiu no telhado para fugir da morte. Agora, um jabuti em cima de um poste é uma alegoria. O animal foi colocado em cima de um poste e não vai sair sozinho. E Lula, lógico, é um burro na presidência. A diferença é que a tragédia do cavalo pode ser explicada, a da tartaruga pode ser compreendida. Mas o STF proibiu de questionar o burro que subiu na presidência. Dizem que Deus dá as suas maiores batalhas para os seus maiores guerreiros, mas deve ter se apavorado com a quantidade de gaúcho que se jogou na água para ajudar quem lá padecia. No final, é o povo pelo povo e o governo contra você. Obrigado pela audiência. Esse artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado por Amazônia Livre e narrado por Lea Far. Esse é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Um abraço e até a próxima.